Onde está aquele pílpido nos tesouros? Aleluia! O teu sorriso não está mais como um anjo. O amor se expirou, cresceu o ódio. Aleluia, Deus! O teu sorriso não está mais como um anjo. Sem dar nenhuma chance. Glória a Deus! O Deus ainda não te esqueceu, hoje o tempo vai te levantar. Glória a Deus! O que ele te prometeu, o que irá. Se a vibração te derrubou, com certeza Deus não é doado. Como um anjo que me enxerga, me enxerga, me enxerga, me enxerga, me enxerga. Sim, não é doado. Se não me maio, vai te dar Aperte a ser que eu morro, ele vai te assustar Glória a Deus, glória a Ele caiar Esse chaco de ti, já tem pouco desse Deus E vai lá de no teu coração essa noite Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus O que mesmo vai te agradar Tudo que Ele te prometeu, simulirá Aleluia Se a violação te derrubou Com certeza Deus não vai culpar Como antes, sem respeito, acabando Deus está no chico, Ele está no chico E pode ser, aleluia Como o outro homem está na nossa vida E queimam E queimam E queimam 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 Ele pode contar Apenas que o Senhor E queimam Aleluia Se não te vê Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus